Eu falei pra ele, antes da gente conversar com os nossos pais, eu falei pra ele, eu falei, olha, só que eu não quero só ficar ou só namorar e tipo, ah, vamos namorando até, assim, vamos ver como que vai acontecer. Não, eu quero namorar, noivar e casar. E eu sentei pra conversar, pra pedir a mão dela em noivado, né, em casamento, né, e fui pedir a benção dele, né. Só que nisso, ele, no começo, ele falou que não, ele falou que não ia abençoar ainda, pelo fato de estar muito cedo. E um dia, ele chegou falando que, chegou nos meus pais e falou, né, como eu tava junto com a Larissa, quase sempre, né, Então, pra ela, eu queria que fosse surpresa, né, o pedido de casamento. E nisso, ele chegou nos meus pais e falou que podia, né, deu a benção. Eu sempre tive vontade de fazer um pedido de casamento top, né. No meio da semana, a minha prima mandou mensagem falando, olha, vai ter um workshop sobre festa, alguma coisa assim. E eu queria convidar você pra ir junto. Aí, ela tinha falado, olha, eu vou passar pra te pegar um pouco mais cedo, que a gente vai tomar um café. E eu acho que ela tava tão nervosa que ela nem se atentou, que ela sentou aqui, né, tem a mesa aqui, ela sentou aqui, eu aqui. E eu fiquei bem de frente pro relógio, né. 10h20, eu falei, Tati, será que não é melhor a gente já ir? Que hora? Não é 11 horas que vai começar lá? Ela, ah, então, é que eu tô esperando, porque tem que passar em casa. Aí, deu quase 15 pra o meio-dia, ela falou, ah, então vamos. Eu falei, tá bom. Ah, tá bom, vamos lá pro workshop, que era pra começar 11 horas, mas tudo bem. Aí, eles começaram a fazer o caminho de casa, né. Aí, eu tava, continuei achando estranho, porque ia deixar eles em outro lugar e tava indo fazendo o caminho de casa. Aí, quando eu cheguei em casa, já desconfiando que tava alguma coisa acontecendo, né. Achando que a gente só ia sentar com os nossos pais, com o pastor, nossa família, pra poder pedir a benção, orar, né, pelo noivado. Mas, o pedido iria vir depois, né. Isso é o que eu pensei que ia acontecer. Aí, quando eu entro em casa, já tá as pétalas, assim, fazendo o caminho pra eu subir a escada, né. E, daí, eu já entendi que eu tinha sacado, mas eu saquei errado. Então, assim, eu fui seguindo, já nervosa, querendo chorar, comecei a subir as escadas. Aí, ele fez até aquele caminho, além, com as pétalas vermelhas, umas velhinhas, assim. Pediu pra fazer uns quadros com letras de música, de filme, né. Algumas coisas marcantes, assim, pra gente. Deixei bem um negócio bem romântico mesmo, assim. E, até, eu fiquei surpreso depois, cara. Fui depois de um tempo, né. Você vai olhando, assim, as fotos, os vídeos, você fica até, caraca. Eu fiz isso. E, daí, eu cheguei no quarto. Aí, ele tava lá. Aí, eu já fiquei emocionada. Mais ainda, né, nervosa também, pensando, nossa, agora, agora ele vai me pedir, né. Aí, ele falou, olha, amor, aí na cama, né, tem uma surpresa. Aí, eu olhei, a cama tava muito bonita, tava cheia das fotos nossas, desse tempo que a gente tá junto. Com pétalas, feito o coração, escrito te amo. Bem romântico, assim, umas lisinhas, assim. E, daí, ele falou, olha ali, né, na cama, procura surpresa, né. Aí, eu comecei a olhar, levantei as fotos. Tinha chocolate por ali. Aí, eu, procurando, falei, nossa, pensei comigo. Se eu for procurar tudo, hum, né, vai demorar, né. Aí, daqui a pouco, ele falou, amor. Aí, eu olhei, ele já tava ajoelhado, assim, com a caixinha. Aí, eu já comecei a chorar. Aí, ele abriu, falou, né, quer casar comigo. Aí, eu falei, respondi sim. Fiquei muito emocionada. Olhei pra fora do quarto, tava cheio de espectadores. Todo mundo que tava em casa, já tava ali no corredor, na escada. Foi a melhor sensação que eu senti na minha vida foi quando ela disse sim, claro, né. Mas, quando eu vi ela entrando pela porta, a música tocando, né. Ela seguindo ali as pétalas, olhando os quadros, lendo. E, chorando, entrando no quarto. Foi a melhor sensação, assim, que eu pude sentir, né. A felicidade, assim, né, ver ela sorrindo, ela feliz, né. Eu acho que, eu resumiria em, eu te amo. E, obrigado, eu acho. O mais importante é eu tá do lado dela. É o que eu quero pro resto da minha vida, né. Tá do lado da pessoa que eu amo. E sempre vou amar. Ele... Ai, é o presente de Deus. Pra mim. Tchau. 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 Amém.